Olá meninas, eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindos ao meu canal sobre saúde da mulher e hoje nós vamos falar sobre as feridas no colo uterino e eu vou abordar o tema nos seguintes tópicos. O que são essas feridas? Quais são seus sintomas? Classificação? Tratamento? Como você deve prevenir esse tipo de situação? Antes de começarmos o vídeo, não esquece de dar like no canal, se inscrever aqui embaixo, toca o sininho também para receber notificações dos meus vídeos e temas toda semana e não se esquece de me seguir no TikTok e Instagram arroba Dr. Pedro Caron. Como vocês sabem meninas, o útero em toda a sua avontura, ele tem a parte do corpo do útero e a parte do colo, que é a porta que liga o útero com a região vaginal. Então a vagina ali tem contato com o colo do útero e daí esse colo é transmitido qualquer tipo de informação para o útero propriamente dita. Basicamente o colo do útero é a porta de entrada e saída do que passa do útero ou passa da vagina para o útero. O que que normalmente passa nesses locais? 1. O espermatozoide, a fim de subir todo o colo e útero, até encontrar o óvulo. E 2. A menstruação da paciente. Então a paciente está no ciclo ovulatório. Quando chega no momento que o endométrio dela está gordo, ele descama e ela sangue. Então passa por todo o corpo do útero até chegar no colo, que é a porta, e desce para a vagina no momento da menstruação. É para isso que o colo do útero serve. Ele é o porteiro que liga a vagina ao corpo do útero. Foi? Existem vários fatores que podem acabar machucando essa porta de entrada, o colo do útero, ao longo da vida. Eu vou citar alguns. O principal deles é o HPV, isso mesmo, papiloma vírus humano. Esse aí ao longo do tempo pode machucar a ponto de fazer uma lesão mais preocupante, como um câncer. Além disso, também tem as bactérias, infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Elas podem fazer lesões ali no colo, que também pode machucar. Alterações na própria flora vaginal ou algum tipo de mioma, pólipo, ali no colo do útero, também pode acabar machucando a paciente nessa região. Ah, Dr. Pedro, mas o HPV, o papiloma, como que você pega ele? É um vírus transmitido pela via sexual. A maioria da população tem. Quase a totalidade das pessoas está assintomática em relação ao vírus. Ele se implanta ali no colo, pode causar uma lesão que eventualmente pode evoluir para um câncer uterino na mulher, mas os seus sintomas iniciais não existem. O homem é assintomático, a mulher é assintomática, então não tem nenhum sintoma. E a gente já vai conversar sobre isso um pouco mais para frente. As classificações e lesões do colo uterino, elas são feitas por um exame que se chama colposcopia. Então, a paciente deita numa maca ginecológica, é colocado umas lentes no microscópio para visualizar o colo e assim classificar as lesões. As lesões são classificadas basicamente de duas formas. As lesões benignas, que são na maioria causadas pelo HPV e tendem a desaparecer ao longo do tempo, basta você acompanhar e tem aquelas lesões que são as pré-cancerosas. Também conhecida como neoplasia intraepitelial cervical, que é o NIC, NIC 1, 2 e 3, que existe essa classificação. Vale sempre lembrar que o NIC 1 é considerado de baixo grau e baixo risco de desenvolver um câncer, já NIC 2 e 3, alto grau, e merece uma investigação um pouco mais aprofundada. Então, essas são aquelas lesões pré-cancerosas. Então, numa classificação, nós temos as benignas e as pré-cancerosas em 3 graus, ok? Dr. Pedro, uma médica falou que eu tenho ectró, ectó, ectápico, ectrópio, o que é isso? Eu não sei direito. O ectrópio é uma condição benigna em que o revestimento do colo uterino, a parte interna que você normalmente não consegue ver, ele se projeta para fora. Então, ele corre e cobre todo o colo uterino. Quando faz o exame, você consegue visualizar. Isso é o que se chama de ectrópio. É um tipo de lesão que afeta as mulheres em diferentes faixas de característica benigna. Então, ele é do bem e pode estar associado com a congestação, com o uso de hormônios, então, algum tipo de anticoncepção. A parte hormonal também pode estar associada com o surgimento de ectrópio. Fiquem tranquilas, não é algo ruim, mas é uma alteração no colo que normalmente é descrita pelos médicos, principalmente os colposcopistas. Alguma das causas associadas ao ectrópio é o que nós chamamos de corrimento vaginal, escape, uso de anticoncepcional, alterações hormonais. Então, cada uma tem um tratamento específico para que haja uma regressão desse epitélio, dessa camada do colo para dentro e que ele não seja mais visualizado num exame pelo seu médico especialista. E, doutor Pedro, como que eu trato tudo isso, essas feridas? Como que faz tratamento? O tratamento das lesões achadas numa colposcopia, elas variam principalmente com o tipo da lesão que é encontrada e também com a idade da paciente. Ambas têm relação com conduta e prognóstico daquela lesão para o paciente. A maioria das lesões benignas, de caráter não pré-canceroso, é recomendado a repetição, ou seja, você coleta e repete o exame depois de seis meses, um ano, a depender da idade da paciente. Por quê? Porque essas lesões a gente chama de baixo grau, baixa probabilidade de câncer é desenvolvido por um fator de risco como o HPV. Então, na maioria dos casos, o que você tem que fazer é recoletar um preventivo ou refazer uma colposcopia em seis meses ou um ano, conforme a orientação do seu ginecologista. Já as lesões pré-cancerosas, no caso, NIC 1, 2 e 3, na maioria das vezes, existe uma conduta mais ativa. Você pode fazer uma ablação por laser. Nesse procedimento é realizado um laser passado, um laser no colo uterino, a fim de remover as lesões visualizadas pelo médico. Eletrocauterização, nesse caso, o médico passa uma corrente elétrica ali no colo uterino, a fim de cauterizar e remover a lesão ali suspeita de malignidade. Crioterapia, que envolve o congelamento das lesões com nitrogênio líquido, a fim também de queimá-las e destruí-las. E também a cirurgia de alta frequência, que é o CAF, você vai pegar uma alça e fazer uma retirada dessa porção. Então, retira parte do tecido do colo para ver se conseguiu tirar toda a lesão e depois você classifica ela, manda ela para AP para ver que tipo de lesão que era esse NIC 1, 2 ou 3. E por último, mais agressivo, normalmente é utilizado para aquelas situações em que existe uma grande possibilidade de câncer com uma extensão um pouco maior, é recobrindo o colo da lesão. A colonização, você pega e vai fazer um buraco, literalmente, no colo uterino a fim de retirar toda a lesão local e mandar para AP para ver se as margens ali ficam livres e qualquer tipo de lesão que possa ter ficado dentro do colo uterino na vagina da mulher. No caso da exesão, no caso da colonização, é um procedimento realizado em centro cirúrgico, o paciente tem que estar sedado, anestesiado, pré-operatório, tem um cuidado um pouquinho maior em relação aos outros procedimentos do colo. Mas sempre lembre, o tratamento é definido pelo seu ginecologista conforme a lesão, grau de lesão e extensão dela e, se for necessário, algum tipo de procedimento mais invasivo ou não, uma investigação ou algum outro tipo de exame. E chegamos no ponto mais importante dessa aula, vou deixar um alerta aqui, não se esqueçam, vamos falar da prevenção para que você não tenha essas feridas no colo. O que você pode fazer para não ter esse tipo de lesão? Primeiro, vacinação contra o HPV, o papilomavírus. Essa vacina é disponibilizada gratuitamente pelo governo nas faixas setárias entre 9 e 14 anos, mas você também pode, nas instituições privadas, tomar essa vacina. Mesmo, o ideal é se você for virgem, tomar, porque daí você tem certeza que nunca teve um contato com o HPV. Se você não for, é importante tomar sim, porque protege contra os principais tipos de HPV que podem causar algum tipo de lesão pré-cancerosa. Dois, quando você for ter relação com um parceiro, principalmente que você não conhece, use preservativo, meninas. O preservativo evita a contaminação do HPV ou pelo menos diminui drasticamente. Então, o uso do preservativo ajuda muito nessa parte. Tenha os exames regulares e papo a Nicolau. Sabe? Ah, tem que coletar o preventivo, tem que coletar o preventivo. Isso, faça o preventivo. A maneira mais fácil e prática de você evitar ter um problema com alguma lesão no seu colo do útero é ter um preventivo em dia. Pode ser anual, pode ser a cada três anos se você tem os dois últimos negativos. Então, vai conforme a orientação do seu médico. Mas tenha seu preventivo em dia. Não fume, o tabagismo pode sim piorar e, se você tiver um HPV, até mesmo aumentar a proliferação desse HPV no seu colo uterino. E nunca se esqueça, tenha práticas sexuais seguras. Conhece seu parceiro, evite a troca de parceiro com frequência porque aumenta a sua exposição ao vírus do HPV. Então, tudo que você fizer com mais cuidado, você vai ter menos dor de cabeça lá na frente e terá mais segurança com relação ao seu preventivo, sua saúde da mulher e saúde feminina. Tá bom? Se você gostou desse vídeo sobre ferida no colo e tem alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, arroba Dr. Pedro Caron, TikTok e Instagram. Também não esqueça de deixar o like no canal, se inscrever aqui embaixo, toca o sininho também para receber notificações dos meus vídeos e temas toda semana. Um abraço a todas, tchau, tchau!